Olá artistas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o processo de reforma desse guarda-roupa que vocês estão vendo. Essas eram as portas, ele tá bastante sujo, tava abandonado por muito tempo e agora eu resolvi reformá-lo pra trazer uma nova vida. Vou limpar cada pedacinho desses aí que eu tô mostrando que tá mofado, sujo, empoeirado. E vou dar início ao processo de pintura. Ele é um bom guarda-roupa, tem uma madeira de excelente qualidade. Então eu comecei limpando, tirando cada pedacinho de pó sujeira que tinha nesse guarda-roupa. Demorou muito tempo, tá gente? Só nisso aí foi um dia, pode parecer que não. Eu já tirei a parte do fundo e as portas porque, gente, não vai ser necessário pra mim usar tudo isso, né? Aqui são as gavetas, aqui é a parte do fundo que eu tirei, que tava mais assim estragado, então acabei tirando o mesmo. E ali estão as portas do guarda-roupa, que elas também, assim, eu não vou usar. Então, nessa parte do processo eu já lixei, já limpei. Isso aqui é massa corrida de parede mesmo pra poder arrumar alguns cantos, né? Não tá perfeito isso aqui, né? Mas ajudou, assim, a tampar, tipo, aqui tinha uns buracos, os pregos, a porta. Aí eu passei a massa corrida e lixei, né? Tinha umas partes que estavam estragando mesmo, né? Que eu tentei arrumar. E aqui também estão as gavetas. Eu vou pintar as gavetas e o armário, vou deixar ele sem fundo e sem porta. Porque eu moro num lugar muito frio, chuvoso, inclusive tá chovendo agora, ó. Chama Uba Chuva. Depois de lixar bem e limpar super bem também, eu comecei o processo de pintura. Um tom de azul, mais puxado pro verde. Porque eu queria uma tonalidade mais clara. O ambiente que esse guarda-roupa vai ficar é muito escuro. Então, eu queria um móvel que fosse um pouco mais claro mesmo. Depois de passar essa primeira camada, eu passei a segunda e terceira. E vim com esse azul mais escuro por fora. Pra criar umas manchas. Eu acho super legal. E também, gente, eu quis fazer como se fosse uma pátina. Vocês vão ver aí, depois que eu fazer esse processo de passar o azul no guarda-roupa. Eu vou passar a lixa. Pra dar um colorido a mais, eu pintei as gavetas numa tonalidade diferente do guarda-roupa. Eu usei um rosinha bem claro. E também lixei pra dar uma desgastada nos cantinhos. E depois de lixar, eu fiz esses desenhos de folhas. Porque eu acho lindo, eu acho tão charmoso quando tem esses detalhes, sabe? A peça. Então, eu acabei fazendo essas folhagens em cada gaveta do guarda-roupa. Que tá virando estante, né? Se você tá gostando desse conteúdo, já se inscreva. Deixa seu like. E também o seu comentário, né, Serena? Sim. Fala aí pra mim. Se vocês estão gostando dessa reforma. Se vocês fariam uma reforma dessa. Deu trabalho pra caramba. Demorou dias. Mas, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Quero te convidar também a conhecer o meu site. Vou deixar o link aqui na descrição. No meu site, eu tenho uma loja online. Tenho um blog onde eu conto as minhas experiências artísticas. Com aquarela, principalmente. E também, né, tem o meu portfólio artístico e tudo mais. O link estará aqui na descrição. Siga lá no Instagram. Me acompanha aí nas redes sociais. Eu sempre compartilho todas as minhas experiências. E também, conto um pouco mais sobre meus processos, né? Além de tutoriais e passo a passo de como pintar e aprender a desenvolver artes em aquarela. E aí, eu pintei tudo aqui também, já. Fiz umas folhinhas. Ó, eu fui lixar, né? Depois de ter feito essa parte azul mais escura por fora. Lixar pra dar uma desgastada e trazer um efeito mesmo. Pra lixar lá no armário. Eu tô pegando a lixa e cortando. Aqui vocês podem ver que eu lixei, ó. Tô lixando. Passei uma camada de azul e agora eu tô lixando. Pra dar esse efeito, né? De pátina, que eu acho que chama. Olha como tá ficando os detalhes. E esse foi o resultado. Nossa, como deu trabalho. Demorei uns cinco dias com todo o processo. Esperando secar a tinta, enfim. Mas eu adorei o resultado. Eu gostei muito de como ele ficou aqui no meu escritório. Essas gavetinhas com as folhinhas foi o toque especial. E eu quis trazer esse contraste mesmo de cores. Olha só. Por dentro e alguns detalhes eu fiz de cores diferentes. Deixei a pintura um pouco desgastada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. E até o próximo vídeo. Beijão. Beijão. Falei até o próximo vídeo, pessoal. Pessoal, gente. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal.